Chega a me arrepiar Você é minha deusa, minha louca preferida Minha canção que eu fiz na noite de luar Meu amor, bama, 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 bama bama, 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 bama e sinina Meu amor, baleia 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 e sinina No beijinho dela, no beijinho dela Me dá vontade de babar Já tá com a boca, quase não deu de gordura Me dá a sua velha, na pele da roça Vai, eles andam até o chão Eles andam até o chão, eles andam até o chão A tua pele na minha pele, no arrepio, no arrepio Um prazer no meu prazer, no teu prazer Que dá vontade de amar A tua pele na minha pele, no arrepio, no arrepio A tua pele na minha pele, no arrepio É tão belo e maravilhoso, cheirado Meu coração palpita tanto Maneiga derretida, te vejo Enchida, na porta dizendo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Vamos agora, vem daí Rola, rola, rola Pura brincadeira de amor A brincadeira de amor Meu amor pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, eu te amo A noite inteira